Oi, Fuzaná, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô mais ou menos, que eu tô na sua... Ai, eu já tô risada, mas é um assoprimento, fubá do céu. Adorei essa casa aqui que eu aluguei, só que ela tem um leve probleminha, assim, como quem não quer nada. É um ralo do banheiro que tá fedido, 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 que a hora que eu abri a porta eu gritei. Ai, que fedor! Ai, tô fedido demais, fubá do céu. É um ralo que eu não sei se ele fede por natureza, ou é um fedor porque não limpou, mas tá fedido. Tá, tá catingando. E nós tem que resolver essa situação, né, fubá do céu. Daí eu fui caçar coisa na internet pra ver se a gente resolvi esse problema do ralo fedido. E olha, se tem uma coisa que fede, é boca de beldo, rego de mascate, peido de cachorro e o meu ralo. Olha, gente, o céu tá fedido demais. Sabe o que que parece, fubá? Quando você deixa a roupa com sabor e pó dentro do tanquinho, três dias, a hora que você abre, você cai dura e preta pra trás. Tá desse jeito a hora que abre a porta do meu banheiro, fubá. E o banheiro tá limpo, tá piscando, dá pra jantar no chão. Não, mentira, não dá. Mas o vaso tá fedido. O vaso, olha, o vaso tá cheiroso. Mas o ralo, ai, meu Deus. Tá praticamente um boticário de gambá. Meu banheiro é bom aquele dia que vem uma visita indesejada na sua casa, aquela pessoa que você não gosta. Daí ela bateu palma, a hora que você viu, você olhou, ela já tinha visto, você teve que mandar entrar. Aí ela não tá contenta, ela pede pra usar o banheiro. A hora que ela entra no banheiro, você pega e tranca a porta. Daí você começa a escutar a visita perereca lá dentro. E perereca, grita, e perereca, grita. Porque a do fedor, e o cê segurando na porta lá. E a visita pererecando. A hora que a visita ficar em silêncio, que já tiver desmaiada no chão, é só despachar o corpo. Ai, não mentira. Ai, gente, o céu vai dar vontade, tem hora, não dá? Dá sim. E o banheiro tá numa situação, gente, do ralo fedido. Que se tiver uma visita na sua casa, de uma mulher grávida, assim, ela tá com vontade de vomitar. Ela pede delicadamente pra usar o banheiro. A hora que ela abre a porta, a vomita com gosto daí. Ali sai até a tripa no vomito. Crêndios pai. Tá fedido demais, tá fedido a ponto que o gato pulou a janela pra entrar dentro de casa, mas ele pulou a janela no banheiro. A hora que o gato caiu do chão, virou uma griteira de gato. A porta tava fechada, é gato gritando, a porta fechada. Eu levei um espanto, fui ver, a hora que eu abri a porta, o gato quis avançar de mim ainda. Se eu me desvio, ele tem pulado na minha cara. Saiu o gato correndo e tossindo pro meio da rua. A hora que ele chegou lá no portão, ele mostrou o dedo pra mim ainda. Falou que nunca vai embora daqui. Olha, tá numa situação que nem barata junta no meu banheiro. Não sai barata do meu ralo. Porque elas não são obrigadas, né? Passa verniz na asinha delas pra andar numa nojeira daquela. Barata sim, mas fedida jamais. Então hoje nós vamos testar essa receita que diz que tira tudo o fedor do ralo. Se for bom essa receita, você pode dobrar e você dá um pouquinho pra aquela sua amiga que tem boca fedida fazer um gargarejo. E se tira o fedor de um ralo, imagina o que ele não faz numa boca. Deve deixar a boca piscando, né? Isso, a boca não fica cozida igual o bunda de galinha na hora que vai botar ovo, crente ou os pares. Não me tira, gente, não usa pra boca não. Mas eu já fiz uma receita aqui pra tirar bafo. Quem não viu, tem olhado e deixa a boca da gente assim, ó. Boca da filha da Xuxa, né? Ai, quem vem pescar chá, 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 chá. A chá, chá, chá não tem bafo, né? Mas é cheiroso. Bom, mas vamos parar de falação do meu banheiro, cumprido do céu. Vocês estão muito reparando já. Vamos fazer essa receita pra nós ver se consegue resolver o nosso problema do ralo. Você tá também com o seu ralo fedido na sua casa? Nós dizemos, gritando, se perguntando, onde que tá essa fossa aí, chá. Vocês sabem que é o seu ralo que tá pedendo? Você tá com problema de ralo fedido, fubá? Tá que nem eu. Vamos ter que resolver hoje, mas antes de resolver isso, precisa se inscrever. Se inscreva, fubá do céu. Eu quero saber que tem algum aí assistindo de clandestino e não escreveu ainda. Se inscreva. Não seja o coração piloto do ralo fedido. Se inscreva, fubá do céu. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube e manda esse vídeo pra mais gente. Aperte o sininho também pra avisar vocês quando chegar o vídeo novo. Olha, tá aberta a porta lá. Eu já tô sentindo aqui. Vamos que vamos. Bom, primeiro de tudo que a mulher falou que nós vamos precisar, fubá, é de bicarbonato. Deve funcionar, né, fubá do céu? Que bicarbonato corrói tudo que mexe. Uma vez eu fui fazer uma receita aqui de claramento dental caseiro, fubá do céu. Comeu tudo minha gengibre. Depois vocês vão olhar, vocês viram que jeito que ficou. É carne viva. Eu quase morri do coração. Agora se clareou o dedo ou não, vocês vão ter que olhar no vídeo lá depois. Deixa eu pegar aqui. A mulher falou que é pra nós usar uma colher de bicarbonato. Deixa eu colocar aqui. Aliás, eu vou usar duas com o meu ralo tá triste, fubá. Porque nunca se sabe, né? Duas colheres. Porque eu quero meu ralo cheirosíssimo. Porque não tem condição. A gente abre a porta do banheiro e chega de se entupir o nariz na hora. Você pode tá custipado, gripado, resfriado com os dois buracos do nariz trancado. Abriu a porta, corrói tudo ranho. O ar vai parar no pulmão. Chega de estrancar o nariz na hora. A Vicky Vaporub tá com inveja. Deixa eu pegar aqui também, fubá. Nós vamos precisar de 50ml de vinagre. Pode ser qualquer vinagre. Se bem que o vinagre do pobre já é qualquer vinagre, né, fubá? Que o rico usa vinagre só pra temperar uma salada. O pobre não. O pobre tempera a salada, limpa a chão, usa como amaciante de roupa, usa pra matar o mofo da parede do banheiro, saca vinagre na garganta da criança pra curar dor de garganta. E hoje nós estamos usando pra desinfetar ralo também. De tanto que o vinagre não te usa, fubá. Porque pobre, chinela arrebentada, nome no SPC e vinagre, é tudo de uma família só. Quanto que era de vinagre? É 50ml, né? E você fica conversando comigo, gente do céu. Eu perco o que eu tô fazendo. Ó, já tinha dado 50ml aqui. Vocês são muito faladeiros demais. E nós vamos precisar também de água ferver no fubá do céu. Então eu vou colocar um pouco de água aqui. A mulher não disse tanto de água, então eu vou colocar metade de um canete e pôr pra ferver lá. Ela só falou, jogue água, né? Não é ela que paga a conta, né? Vamos ferver essa água aqui. A hora que nós ferver, nós vamos lá pro banheiro pra nós poder fazer o nosso feitiço. Pra ver se nós damos um jeito nesse ralo. Vamos lá pra cozinha, então. Que eu tenho que resolver essa história, né, fubá do céu. Imagina, a Xuxa vem visitar eu aqui em casa, pede pra usar o banheiro. De repente, só escuta um estrondo lá dentro. Eu vou ver a Xuxa desmaiada no chão. Não posso fazer uma feiura, né? Eu tô nunca nesse Brasil. Pronto, fubá, tá fervida a água aqui, ó. Mais quente que a piscina do satanás. Vamos lá pro meu banheiro agora. Agora não é hora de acabar com esse fedor. Ó, e tá aqui, fubá. Eu deixo até tampado com esse negócio aqui, ó. Porque quando eu tiro... Ai! Que fedor! Ó, gente do céu. Chega de estrancar o nariz mesmo. Ó, tô até respirando melhor. Ó, então eu vou pegar aqui o nosso bicarbonato de soda. A mulher disse que é pra jogar aqui, ó. Tô despejando. Nossa, mas parece que ele chupou o bicarbonato. E agora, né, vamos jogar o nosso vinagre lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, escute! Parece a mesma coisa que deram um sonrisal pro ralo bebê. Agora, a mulher disse que é pra esperar deixar descansando ali dois minutos. Nós vamos deixar dois minutos reagir no nosso produto. E nós já vêm. Espera aí. Agora, fubá, que já se passaram dois minutos, nós vamos pegar água fervendo e colocar no ralo. Mas coloque com cuidado, porque se pular um bingo dessa água no ser, você vai dar um berra que vai assustar o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Colocar aqui devagar, ó. Eu acho que a água fervendo vai mandar o fedor embora agora, né? Pra outro lugar, não sei. A mulher disse que essa receita é boa também pra tá desentupindo o ralo. Então já é pra tá fazendo um milagre na tubulação do cano da sua casa. Vai descendo assim, vai se trancando tudo. Pronto, fubá. Tá feito, feito isso. Agora, vamos ver ao longo do dia se não vai feder. Nossa senhora, mas tá saindo um vapor quente. Deixa eu ver. O vapor não tá fedido, não. Deixa eu escutar, não vê. Tá que é só grito de bactéria lá dentro. Só berro de germe. Bom, vamos esperar ao longo do dia agora, fubá? Até a noite eu vou ver. Se não feder, é porque prestou. Daí eu já conto pra vocês. Mas se feder, eu já tranco essa porta aqui de novo. E deixo pra desmaiar a visita. Pronto, já anoiteceu. Deixa eu dar manhada ali. Abri o banheiro junto com vocês pra nós sentirmos esse cheiro desse banheiro. Vamos ver como que tá. Ai, meu Deus do céu. Tomara que não vem um fedor na minha cara. Ai, tô na porta aqui, fubá. Vou abrir agora junto com vocês no ato da compra. Oi? Não é que não tá fedendo? Gente, parece que funcionou. Olha, colocar vocês bem no ralo pra vocês cheirarem, a cheira pra vocês verem. Olha, gente do céu. Não tá aquele fedor? Se jogar um cheirinho aqui, o banheiro fica praticamente um boticário agora. Gente, eu tô perpreto que funcionou. Eu achei que não ia adiantar nada, mas não é que sumiu o fedor do meu ralo? Meu Deus. Ai, às vezes essas coisas da internet dá certo. Ó, eu não sei quanto tempo vai durar. Vai que amanhã está fedendo amanhã, eu não sei. Mas agora, no dia que eu fiz, não tá nem um fedor, fubá. Mas nem resquício. Foi uma bênção. Um milagre que invadiu o meu ralo. Ai, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver um ralo fedendo na sua casa, é a sua chance, fubá do céu. Faça, tomara que funcione pra vocês também. Que nós não podemos mais ficar nessa vida de ralo fedido, não. Ninguém merece. Aqui embaixo tem playlist que tá lotado. O vídeo pra vocês, dê uma olhada. Faça a maratona. Lembra de trazer mais gente pro canal. Se viu o celular, já sabe, né? Pegue e escreva, fubá. A força. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. E sorria sempre, fubá. Ainda mais agora, que você vai estar com um ralo cheirosíssimo. Sorria bastante, que eu adoro saber que vocês estão felizes. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.